Ei, você faz anúncios? Imagina você subir um anúncio e vender todos os dias, já sabendo o produto que traz resultados. Então essa é a aula de hoje, você vai aprender a minerar produtos, produtos que de fato estão escalados no mercado, produtos que vão te trazer lucro e você vai ter a maior oportunidade do mundo de simplesmente já saber exatamente o produto que vai te trazer retorno financeiro. Essa aula é uma das aulas mais poderosas do canal, se não a mais poderosa, então eu peço para você assistir do começo até o fim. Para você que chegou até aqui e ainda não me conhece, prazer, meu nome é Wenderson Brito, sou especialista em marketing digital há mais de 10 anos e hoje eu vou estar entregando essa pérola para você totalmente, gratuitamente aí. Então a única coisa que eu peço é a reciprocidade, se inscreva no canal, deixe o seu like, pois isso vai me ajudar e muito a ter motivação de continuar gravando algo tão precioso e entregando cada vez mais para você crescer e assim você também abençoar a minha vida aí comentando e acompanhando vários conteúdos. Então agora a gente vai mostrar bem direto ao ponto na telinha do computador como você vai minerar produtos dentro do Facebook Ads para saber exatamente aquele produto que tem poder de compra. Quando se trata então de vendas na internet, a primeira coisa que a gente tem que mentalizar é, onde ficam essas vendas? Hoje a gente utiliza uma coisa chamada Business Biblioteca de Anúncio, tá? Que é basicamente onde a gente vai selecionar para encontrar os anúncios que a gente deseja, tá? Então a gente vem aqui, ó, Biblioteca de Anúncios, é o que você vai escrever dentro do Google, tá? E escrevendo isso aqui na barra de pesquisa, você vai se deparar com a Biblioteca de Anúncios do Facebook, tá? Então clicando, ó, é muito tranquilo, tá pessoal? Colocou aqui no Google, vai clicar aqui no primeiro link, vai abrir essa parte, você vai selecionar essa opção aqui, ó. Todos os anúncios, porque eu quero descobrir todos os anúncios que tem no mercado. Isso daqui que eu tô entregando pra você é 100% gratuito. Você não vai precisar ficar gastando com um monte de ferramenta. Existem ferramentas que já fazem esse trabalho de pesquisa, de você encontrar o produto que tá vendendo. Só que aqui eu vou te ensinar do jeito raiz, sem você ter que gastar nada, já saber minerar os produtos. Então aqui nessa barra lateral você vai fazer o quê? Marca todos os anúncios e aqui você vai pesquisar algo referente ao que você deseja trabalhar. Então vamos supor que você quer trabalhar com emagrecimento, você coloca emagrecimento. Vamos supor que você queira trabalhar com alguma maquiagem, você coloca maquiagem. Mas a primeira parte dessa estratégia aqui é você pensar no que você deseja fazer. Então vamos supor que eu queira vender relógios. Eu venho aqui e escrevo relógios. Então se eu pesquiso relógios, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar os anúncios que tem relógios aqui, mas aqui em cima também eu vou ver a quantidade de resultados. Tá vendo que a quantidade aqui é bem baixinha? 5.500 de busca, tá? De entrega de anúncios. Aqui você vai encontrar bons produtos que tem várias pessoas anunciando que o mercado tá quente. A partir de 30 mil de alcance você já consegue encontrar então bons produtos, tá? Então esse produto aqui de relógio por enquanto pode estar vendendo, mas não é o que a gente deseja encontrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou ampliar cada vez mais o termo. Eu vou dar um exemplo de saúde, tá? Então se é algo relacionado à saúde, a gente tem o que? Exercícios físicos, a gente tem emagrecimento. Vou colocar exercícios físicos. Vamos ver o que a gente encontra. A gente também tem alguns cosméticos que a gente pode pesquisar. Ó, reduziu mais ainda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ampliar isso daqui. Tá? Então se eu tô falando sobre exercícios físicos, cuidar de si mesmo, eu posso colocar então saúde. Saúde, tá? Se eu venho aqui e coloco saúde, eu encontro então um termo de busca aqui, a qual ele é bem amplo. E já bateu uma métrica aqui que eu já mencionei pra você. Então a partir de 30 mil de pesquisas, de resultados, é produtos que estão em alta demanda. E como que você vai descobrir agora exatamente qual é o produto pra você simplesmente entender? O que você deve focar? Então você vai simplesmente, encontrou a primeira etapa aqui, que é acima de 30 mil de alcance aqui, você vai descer um pouquinho e você vai selecionar pessoas que estão escaladas no mercado. Como é que você identifica isso? Olha, o primeiro passo pra você saber se uma pessoa tá escalada, é você saber se ela tá fazendo vários anúncios de um mesmo produto, de um mesmo projeto, tá? Ninguém joga dinheiro aqui dentro do tráfego pra queimar. As pessoas querem de fato ter resultado. Então o que eu vou fazer, ó? Por exemplo, eu posso vir em algum anúncio aqui, ó, e eu simplesmente, eu acabei de visualizar aqui, ó, saúde 24 horas, 7 dias, crianças de 0 a 14 anos, plano família. Olha só, então eu tenho aqui uma página que tá fazendo anúncios, tá? Ela tá com dois anúncios no momento, tá? Eu posso clicar aqui, ó, e ver resumo pra gente ver aqui os anúncios que ela tem. E encontramos somente esses dois, tá? Pra ser bom, você vai encontrar a partir de 10 anúncios aí ou mais, tá? Então eu vou avançando e eu vi aqui uma página se repetindo, ó, essa página aqui, ó, nosso lar mede, tá? Clínica odontológica. Eu posso clicar aqui em ver anúncios e eu vou ver os anúncios que essa página tá fazendo. Então aqui eu consigo verificar o quê, ó? Que dentro dessa página ela tá se repetindo bastante o mesmo criativo, o mesmo anúncio, tá? Então o que que essa estrutura tá divulgando? Nesse caso aqui é algo voltado pra saúde, mas é basicamente um atendimento físico, algo que você não consegue vender. Mas vamos encontrar então um produto que seja um produto digital ou um produto até físico que você consiga se afiliar, tá? Então dentro dessa área da saúde eu encontrei vários e vários produtos. Produtos odontológicos, produtos de vários setores, tá? Então, por exemplo, essa outra página aqui, ó, tem vários anúncios, ó, diferentes. Então o que que eu posso fazer? Eu posso passar o mouse aqui dentro dela, clicar em ver anúncios e agora sim eu simplesmente consigo então verificar aqui, ó, se tem muitos anúncios. Nesse caso aqui são três anúncios. É uma pessoa que tá vendendo, mas ainda não tá na fase de escala. O que a gente quer encontrar aqui é uma pessoa que tá na fase de escala. Por isso que se chama mineração de produtos, tá? Isso aqui você não faz da noite pro dia, mas é bem rápido comparado, né, se você fosse tentar descobrir sozinho. Então aqui a gente vai descendo um pouquinho até encontrar várias pessoas anunciando. Cliquei aqui em ver anúncio. Ó, esse daqui no caso já tem quatro anúncios, todos eles repetidos. Ou seja, é uma pessoa que tá na fase de escala. Ela pegou um criativo que tá dando bom e simplesmente saiu duplicando. Que produto é esse? É um produto voltado ali pra rosa amazônica. É um produto pra limpeza de pele. Inclusive esse produto eu já fiz vendas dele no automático, tá? Então a gente viu aqui um produto com quatro anúncios repetidos. Já indica que o produto tá vendendo com esse tipo de anúncio. E a gente simplesmente já poderia mirar pra algo assim. Poxa, então algo voltado pra limpeza de pele. Que tem ali rosa mosqueta, rosa amazônica. É um bom produto pra se afiliar. Então entra ali na Bripe, né, produtos físicos. Entra em outras plataformas e procure produtos semelhantes a esse. Mas vamos encontrar mais um aqui. Pra você ver como é que é tranquilo, tá? Então, ó, por exemplo, a gente tem aqui... Vamos encontrar aqui alguma outra página que esteja se repetindo, tá? Então a gente vai avançando, avançando. Vamos até o final, tá? E sempre progredindo aqui pra você conseguir encontrar, tá? Perfeito. Acabei de encontrar então aqui um que tem 40 resultados de anúncios, tá? Você já aprendeu a fazer a mineração. Já aprendeu a encontrar a quantidade de anúncios que tem dentro de cada página. E agora você vai aprender a identificar padrões que vale a pena você focar, tá? Então aqui é uma página focada em farmacêutica, né? Onde oferece vários tipos de produtos. Aqui eu vou procurar criativos que estejam repetindo, tá? Padrões. Por exemplo, ó, esse criativo aqui, ele tá se repetindo com aquele outro ali azulzinho. Ou seja, pra área farmacêutica, a área de saúde, a cor azul tá predominante. A cor verde também tá predominante, então eu já descobri até mesmo o formato de criativo que eu poderia utilizar pra vender algum cosmético ou alguma coisa voltada pra saúde, né? Que já daria bom, ó. Todos os criativos aqui, a grande maioria, está com azul e verde, tá? Então com isso, eu já vou identificando padrões. O roxo também, ó, temos aqui criativos até mesmo iguais sendo duplicados. Quer dizer que está indo muito, muito bem, tá? Então essa página aqui, ó, tá escalada em vários projetos, em vários produtos. E olha só o tanto de criativo roxo de novo com o verde se repetindo. Então essa aula foi pra além de te ensinar a minerar, você aprendeu a identificar os padrões que fazem com que o produto tenha potencial. Então lembre dos pilares. O primeiro pilar de todos é você fazer a busca, ela atingir 30 mil de alcance ali. Então você vai pesquisar saúde, emagrecimento, relacionamento, amor, veículo, cosméticos, saúde e beleza, exercício físico, suplemento. Você vai encontrar diversos tipos de busca e você vai ampliando elas. Quanto mais específico, obviamente, menor é a busca. Então você vai deixar o mais amplo possível. Vai encontrar as páginas que tenham os anúncios ali decorrentes daquele nicho que você deseja atingir. E dentro dessas páginas você vai ver a quantidade de anúncios que ela está fazendo repetido. Se o anúncio está repetido é porque ele está em processo de escala, é porque está bombando. Então é um sinal que as pessoas estão encontrando fatias de públicos diferentes e vale a pena cada vez mais escalar, seja ela horizontalmente, que a gente duplica os anúncios. É por isso que você vê as pessoas fazendo isso. E é um forte indicativo que aquilo está quente, que aquilo está funcionando. E aí você vai fazer isso com diversos produtos que você queira e diversas ofertas. Essa estratégia, ela é muito, muito poderosa. Tanto que é algo que você encontra também no meu treinamento de capacitação completo que tem aí do começo até o mais avançado dentro do digital para fazer você, de fato, ter resultados. Então se você quiser aproveitar essa oportunidade de realmente ter resultados, junta comigo, eu vou puxar você para cima e eu vou te dar uma mentoria de presente se você assistiu essa aula aqui agora. Então aqui na descrição você encontra esse link que eu estou te recomendando para você realmente ter aí a sua capacitação completa do digital e ter um mentor para te puxar para cima. Vencedores, agradeço por você ter chegado até aqui no vídeo e desejo a você um maravilhoso dia e até a próxima aula.